Tintin se serviu, coisa linda. Só me na sua velha dele, eu não fixa! Estão servidos? E é isso aí pessoal, neste último sábado, num alto de tantas glórias, iluminado por um céu azul, uma coisa mais linda, coisa mais linda de céu. O Curitiba enfrentou o PSTC para o jogo da volta das semifinais do Campeonato Paranaense, tinha ganho lá por 3x0, entrou nesse jogo tranquilo, foi ozinho de mão puxado, andando na mínima marcha lenta, porque não precisa, não precisava fazer muito esforço para passar do PSTC, e foi o que aconteceu natural, quando o Curitiba achou, decidiu que era hora de fazer os gols e garantir a vitória, ele foi lá, Vinícius, numa bela jogada, né, pegou assim com a mãe e falou, Toca, gladiador, vai lá e faça seu décimo terceiro gol, gladiador, pop, cumprimentou para as redes, 1x0 para o Curitiba, e logo depois, após uma falta do Carlinhos, Juninho ali ajeitou para o Lucas Claro, meteu para a rede, puto que pariu, e comemorar com a torcida, que eu estava lá, fui comemorar com o Lucas Claro, e a sua alegria pessoal, o Curitiba está na final do Campeonato Paranaense 2016, e enfrentará os Poodles nessa final, sabemos, Poodle Kiba! E é isso aí pessoal, pelo bem do futebol paranaense, teremos o clássico decidindo o campeonato, e eu acho justo, apesar de achar que o Paraná merecia uma melhor sorte, talvez, né, perderam para o Coxa na final, infelizmente o Paraná não teve força, não teve camisa para passar dos Poodles, e quem vai enfrentar o Curitiba no alto de tantas glórias, o todo poderoso Curitiba, são os Poodles, e pessoal, por mais que nós sabemos, nós sabemos, que os Poodles entram se borrando, quando vem essa camisa, essas duas faixinhas verdes, aqui ó, essas duas faixinhas verdes, esse simbolo, lindo, lindo, os Poodles entram se borrando, quando vem isso daqui, mas, futebol é uma caixinha de surpresas, a gente sabe que futebol guarda emoções para o torcedor, acima de qualquer suspeita, às vezes você acha que está tudo certo para uma bela vitória do seu time, ele é favorito, ele joga melhor, ele tem melhores jogadores, mas a casa cai por causa da raça, atitude e determinação do time adversário, e então, independente da zoeira dos torcedores, porque o torcedor está fazendo zoeira, aí vão enfrentar os freguês, aí já acabou, já os Poodlezinhos se entregam para o Curitiba e tal, o torcedor está zoando, mas os jogadores, comissão técnica, a diretoria precisa levar esse atletivo na maior seriedade, porque os Poodles vêm mordidos, quem diria, né, os Poodles vêm mordidos, eles vêm mordidinhos, porque já levaram uma tunda, né, durante a primeira fase do campeonato, e estão aí de vice, meu Deus, é, os caras estão em vice, são vezes demais, então eles estão mordidinhos, já prometeram para a torcida deles o título, então, vocês jogadores do Coxa, comissão técnica, seriedade, seriedade, postura de campeão, peguem essa camisa e visam com honra, e falar isso, pessoal, chega a ser até um exagero, por quê? Porque os jogadores do Curitiba, esse ano, estão jogando com muito respeito, a nossa camisa, esse ano, até agora, sinceramente, não há praticamente nada, o que cobrar, do técnico, Gilson Kleiner, falei tão mal, hein, estou engolindo tudo aqui, vai vir, quero ver se veio claveirarado, e o Gilson Kleiner, torci meu braço, assim, que ganha esse título, então, técnico Gilson Kleiner, e os jogadores estão vestindo essa camisa com honra, com orgulho, com todo o respeito possível, e tem feito um belo papel dentro do campo, então, é só esperar isso, que o Curitiba continue jogando, a bola que está jogando, com a qualidade que está jogando, e pronto, o título vem ao natural, mas, tem que levar a ser essa porra, meninos, não vamos vacilar agora, chegamos até aqui, jogando com extrema seriedade, não vamos vacilar agora, vamos lá, pô, jogamos sábado, espero que de sábado à noite, já tenham dado uma curtidinha, uma woodzinha, só para fortalecer o grupo, vamos fortalecer o grupo, que está bonito, esse grupo está unido, está bonito de se ver, e, semana que vem, vamos pegar os pudros, na graminha sintética de novo, e vamos que tal, fazer mais uma surpresa, para eles, já vamos começar ganhando, esse primeiro jogo, mas precisa errar, o torcedor faz brincadeira, o torcedor tira o sapo, o torcedor já ganhou, já ganhou, já sou um campeão, mas jogadores, precisa de seriedade, nosso time, é superior ao Atlético, em qualidade individual, nosso grupo, é superior ao grupo do Atlético, nosso esquema tático, é melhor do que o do Atlético, o Gilson Kleina, está sendo um melhor técnico, que o Paulo Autori, e digo, mas, nosso artilheiro, tem 13 gols, enquanto o D, não tem nada, não tem nada, nenhum gol, então, só jogar isso de novo, dentro de campo, porque a vitória, o título é nosso, e tranquilo, bom para o futebol, espero, que o metralhinha, não comece de blá blá blá, tal que tal que tal, que falar as gorzelhas dele, e libere os 10% da carga, para o torcedor coxa branca, é capacidade do estádio, amiguinho, está na lei, vão para ser a lei, caralho, e que seja um atletiba da paz, as torcidas vão para curtir, cantar, comemorar, fazer festa, e não para se, caflitar por aí, e que o Goxia vença, porque é o melhor, e o melhor merece vencer, beleza galera, isso aí, paz para o atletiba, vitória do coxa, e vamos se divertir, campeonatinho paranaense, como há tempos, não se viam tão interessantes assim, estou feliz, curti para caralho, beleza galera, isso aí é que foi a tenorfeita, vamos deixar os pudos de vice de novo, eles estão precisando, on with the body cam, on with the body cam,